E a Petrobras anunciou uma alta de 10 centavos por litro no óleo diesel, mas o presidente da empresa espera que o reajuste não seja repassado integralmente ao consumidor final. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Colares, que tem mais detalhes. Oi, Luciana, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Com a alta anunciada ontem pela Petrobras, o litro do diesel passa a custar R$ 2,247 nas distribuidoras de todo o país a partir desta quinta-feira. O anúncio vem seis dias depois de a Petrobras voltar atrás no último reajuste depois de um pedido do presidente Jair Bolsonaro. O novo preço, segundo o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, ficou 0,0192% abaixo do que havia sido determinado na semana passada. A variação média ficou em 4,84%. Castelo Branco disse que esse reajuste será aplicado nas refinarias e que espera que esse valor não seja repassado na integralidade aos consumidores finais. Ele disse ainda que espera que na bomba o valor de repasse para o consumidor seja bem menor. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana.